Música Fala galerinha do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de reality show para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal Ative o sininho de notificação e deixe seu like O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal GF1TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera O faredão dessa semana está sendo formado por Aline, Amanda e César Confira como foi o discurso da Deutimista para a eliminação do César Meu Deus Depois de mais uma votação apertadíssima Quando eu terminar seremos sete Todo mundo conhece o significado da palavra paradoxo? Não custa lembrar Paradoxo é aquilo que parece ou de fato é contraditório Parece o oposto do que se imaginava ou se sabia Qual foi a maior queixa da Amanda nessa casa? Não conseguir ser ouvida Ela falou isso desde o dia 1 Agora com a casa mais vazia, com mais convivência, isso já melhorou Mas quantas vezes a Amanda não repetiu essa queixa? Ela queria ser ouvida Olha o paradoxo Na vida real, a Amanda é referência E a doutora Amanda Ela é procurada pelas pessoas que querem ouvi-la Aline Quantas vezes não repetiu dentro dessa casa Ai meu Deus, estou confusa Confusa? Essa mulher super bem resolvida 41 anos que transparecem certeza Talvez exatamente por isso Ao se ver nesse ambiente diferente Onde tudo é mais difícil de entender Ela se acusa Estou confusa É um paradoxo Em alguns momentos nessa casa Ela pega a certeza que está dentro dela E esclarece tudo Em outros, está confusa E Cesar Black Se tivesse que definir Quem é esse cara que está no BBB Alguém diria É um cara rodeado de amigos Pois é, nunca se viu uma mensagem do anjo Tão salpicada de gente Um monte de pessoas queridas Que queriam falar pra ele No entanto Qual foi a maior queixa do Black? Nunca foi prioridade de ninguém Sempre se sentiu sozinho Ele clamou por uma parceria forte Que nunca vem Que paradoxo terrível Vou começar falando do Black Cesar Black é um homem de tantos paradoxos Esse Brutamontes Com esse bíceps que parece uma coxa Ganha a vida cuidando das criaturinhas mais delicadas Recém-nascidas Enfermeiro Das profissões mais queridas, né? É quem cuida da gente no momento Com a maior dedicação Com a maior humildade É esse cara Humilde Disciplinado Educado Correto Imagine alguém que no futuro Chega ao hospital Num momento de sofrimento E veja que o enfermeiro é Cesar Black Imagina a felicidade Não porque é o Black famoso do BBB 23 Mas porque é o Cesar Esse fortão Que tem mais sensibilidade do que músculos Precisa pouco Pra fazer esse coração ficar mais apertado Do que as roupas dele Você não lembrava a última vez que seus pais te viram chorar, né? Sim Agora tá fácil Chorou em show Chorou agora Chorou em paredão Chorou com a escultura do cachorrinho no jardim Chorou com hip hop Chorou de arrependimento Chorou de solidão Chorou baixinho E chorou tão alto que até assustou Mas não é por causa desse coração que ele se esconde quando a discussão se apresenta Ele fala mesmo Por que você fez isso, fez aquilo Aí quando é interrompido por alguém ele repete até se ouvir Por que você, 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 você isso e aquilo Rapazinha 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 Já passou do ponto em algum momento? Passou Quantas vezes, quantas pessoas podem dizer que nunca passaram do ponto no BBB? Mas se jogou de um jeito Às vezes literalmente Como naquela prova em que arrancou um totem do chão Ou quando venceu outra prova Arrancando a pele das mãos Entre os enfermeiros tão queridos Um dos mais adoráveis O que poderia levar à saída de alguém com esse perfil? Paradoxos Ai, preto, que agonia Quem saiu hoje é você, Zalbeck Fala galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam E comente aí Vocês gostaram do discurso que está deixando metido na eliminação do César? Comente aí Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Obrigado